Queridos, eu estou aqui para responder a mais um pedido de aconselhamento. E hoje o pedido é de um homem, de um rapaz. Ele me enviou um e-mail. É lógico que, como todo mundo já sabe, todos os e-mails que eu recebo no endereço de videoaconselhamento.com todos os e-mails, lógico, eu nunca vou identificar o remetente. Eu não vou falar os nomes das pessoas, cidades e detalhes que possam identificar a pessoa. Então, fiquem tranquilos porque a gente toma esse cuidado aqui no canal para que as pessoas possam ter a sua resposta e não se sentirem expostas. Lógico que eu mudo alguns detalhes também da história é porque eu sei que algumas pessoas têm histórias muito peculiares e ficam parecendo e tal. Mas, também, por outro lado, gente, tem histórias que são muito parecidas. Então, é muito importante vocês observarem que muitas pessoas têm histórias parecidas e que, às vezes, você pode até achar que é a sua e não é a sua, ok? Eu vou ler o e-mail dele para vocês. Ele diz assim no e-mail. Boa noite, pastora. Paz de Cristo. Estou iniciando um relacionamento com uma mulher. Ela também é evangélica e também congrega na mesma igreja que eu. Nós estávamos indo bem no namoro até que a filha dela, de 11 anos, começou a manifestar muitos ciúmes da mãe. Não somente em virtude de ter alguém agora ao lado da mãe, né? Mas, também, a criança começou a demonstrar um trauma do passado, um medo da mãe se relacionar novamente porque a criança havia presenciado, no último relacionamento que a mãe viveu, no casamento anterior da mãe, que não foi com o pai da criança, A criança tinha presenciado cenas horríveis de brigas entre a mãe e o ex-marido e agressão verbal, agressão psicológica, física e tal. Por causa disso, a mulher com quem eu estou me relacionando decidiu que seria necessário um tempo maior de oração. Mas, na hora, eu não concordei com isso. Ela decidiu, então, manter um tempo de oração de mais seis meses, sendo que nós já estávamos orando por três meses. E, jejuando, nesse tempo, nós tivemos muitos sinais positivos que foram por palavras, por gestos, por presentes, para certificar-se de sua real vontade no relacionamento. Pois, como eu coloquei a ela, trata-se de um namoro com o propósito de casamento e não uma mera tentativa. Ela me disse que somente por um sinal sobrenatural de Deus nós seguiremos adiante com esse relacionamento. Olha, pastor, eu acredito que existe um sincronismo muito grande entre eu e ela, um amor muito grande, não apenas por palavras, mas por gestos. E eu confesso que eu fiquei muito decepcionada, muito surpreso com essa situação que ocorreu. Eu gostaria de uma orientação sua e o quanto antes, para que eu possa me acalmar, acalmar o meu coração, ele diz, acalmar o meu coração, acalmar meus pensamentos, por mais que eu coloque isso tudo nas mãos de Deus, essa situação toda diante de Deus, eu me sinto em um labirinto, sem saber qual atitude tomar e como, de que maneira continuar nesse relacionamento. Assinado, fulano, ele encerra aqui o pedido dele, o e-mail dele. E para começar a resposta para esse irmão, eu queria, antes de qualquer coisa, falar que um relacionamento, para você ter certeza mesmo que é de Deus, você não pode se basear simplesmente por sinais emocionais. Existem algumas coisas que eu ensino. Nesse livro novo, eu vou falar muito sobre isso, mas eu vou fazer um relançamento agora, em 2015, do livro Defraudação Emocional. Eu estou preparando esse lançamento e vou acrescentar um novo capítulo nesse livro. Se não me engano, é um ou dois capítulos novos que eu vou acrescentar. E nesse capítulo novo, eu vou falar sobre os oito sinais que sempre precisam estar presentes num relacionamento que é da vontade de Deus. Pois Deus não é Deus de confusão. Deus realmente se interessa em te mostrar que aquilo é da vontade dele, de Deus, ou não. Ele é o primeiro interessado que você não erre numa escolha tão séria como a escolha de um casamento. Que não deve ser algo descartável. É uma aliança que você vai jurar diante de Deus, no altar de Deus com alguém. É algo muito sério o casamento. A escolha de com quem você vai se casar. Queridos, eu considero a maior escolha da vida de um crente depois de a gente aceitar Jesus é a escolha de com quem nós vamos nos casar. Então, aqui, eu quero já começar respondendo essa primeira pergunta que o irmão me faz ele diz assim, né? O primeiro questionamento dele, ele fala assim nós estávamos indo bem até que a filha dela de 11 anos começou a ter muito ciúme da mãe e também por causa do trauma, né? Que a filha tem por causa do relacionamento passado. Bom, antes de qualquer coisa é muito fácil pra mim responder essa parte dessa sua dúvida porque eu também sou mãe claro, minha filha ela já tem mais de 20 anos, né? Já tem 23 anos agora em 2015 ela vai fazer 24 e eu sei o que é ter uma filha e ser mãe solteira. Eu vou dizer pra você que não é fácil porque o relacionamento de mãe e filha é um relacionamento de muita complexidade muitas vezes às vezes antes de você surgir essa mulher com quem você está se relacionando ela já tem uma história com a filha dela, né? Então você não está construindo do zero com ela um relacionamento com essa filha dela você está chegando na cabeça da criança como um intruso que entrou na história. Lógico que a sua pretendente, né? Essa moça com quem você está se relacionando ela não pensa dessa forma mas a criança pensa e pra você conseguir conquistar essa mulher a criança vem de brinde vamos dizer assim você não tem saída você vai ter que conquistar essa criança não há como você escapar disso porque antes de você surgir essa criança já existia na vida dela. Então a primeira coisa que você precisa parar é de achar que ela vai colocar essa criança de lado ela não vai colocar essa criança de lado pra estar com você você chegou depois da criança então para de se iludir para de achar que você vai conseguir fazer com que essa pessoa com quem você está se relacionando deixe a criança de lado pra estar com você isso não vai acontecer isso é uma ilusão sua um pensamento até imaturo da sua parte até infantil não muito sábio porque parece até que você é um cara que nunca teve filhos entendeu? você é um homem que tem uma certa experiência com crianças com jovens então você sabe que não é assim não é descartável não dá pra você fazer isso estralar os dedos e dizer não agora ela vai só ter olhos pra mim ela não pode fazer isso a filha dela é uma obra que Deus colocou na mão dela vai dar conta pra Deus da vida dessa criança diante de Deus ela vai apresentar a obra que ela construiu na vida dessa criança então você se está interessado nela mesmo fique sabendo de antemão que a criança vem de brinde ok? então em primeiro lugar isso que eu queria te dizer segundo você coloca assim que ela pediu por causa dos ciúmes da criança que você estivesse um tempo maior de oração e que na hora você não concordou com isso depois você até coloca mais na frente que você aceitaria e tal mas que você ficou muito confuso com isso o que eu queria mostrar aqui pra você foi a minha surpresa ao ler a sua narrativa porque você escreveu assim por causa disso ela pediu ela disse que decidiu que seria necessário um tempo maior de oração mas na hora eu não concordei quando eu li isso não tinha lido o resto eu te confesso que eu pensei que o tempo de oração que ela tinha pedido que você achou ruim tinha sido assim ah, mais um ano mais dois anos um ano e meio de oração pra gente noivar e tal quando eu li aqui no seu e-mail que o tempo que ela pediu foi de mais seis meses eu pensei meu Deus ele já deve estar namorando com ela há uns quatro anos quer dizer ele não pode esperar mais seis meses por que ele não pode esperar mais seis meses na certa ele já não aguenta mais já tem muito tempo esse relacionamento e aí pra mim a surpresa você logo depois fala que vocês estavam relacionando-se há três meses três meses só três meses três meses querido é pouco tempo demais eu vejo que Deus está permitindo isso até como livramento na sua vida na vida dela porque mesmo que vocês sejam uma pessoa certa um pro outro vocês nunca poderiam se casar em três quatro cinco seis meses é pouco tempo demais pra um casal se conhecer pra um casal ter tempo de discutir de ver as diferenças de ver onde não combina é muito perigoso é uma grande decisão um casamento pra você tomar uma decisão baseada no sentimento assim da emoção do tempo rápido não é assim que se escolhe a pessoa certa você precisa ter um tempo o tempo é quem revela certas coisas no caráter no jeito de ser e quando eu falo tempo veja bem não adianta relacionamento que você pode durar cinco anos de namoro mas que você beija na boca pega no corpo pega na cintura cheira e você começa pelo contato físico o contato físico ele maquia totalmente o caráter um do outro então o ideal pra você não errar e pra ela também não errar é os dois terem um relacionamento por um tempo pelo menos pelo menos do mínimo do mínimo do mínimo seis meses a oito meses o ideal é um ano sem nenhum contato físico né começar como amigo sair no máximo de uma andada mas não beijar não abraçar aí depois no noivado e tal dependendo do casal todo mundo que conhece os meus aconselhamentos sabem que eu aconselho a partir do do noivado dependendo do caso eu aconselho sim beijar na boca lógico com moderação sem beijo de língua tudo bem uma coisa mais discreta mas tem casos que eu até indico que beijem mesmo porque são casais virgens que precisam ter esse sinal é muito sério isso quem já teve vida sexual no passado sabe discernir rápido quando existe a química quem não teve não sabe então por isso que cada caso é um caso a gente não pode generalizar e fazer disso uma doutrina isso é uma sugestão escolhe e anda e ouve quem quer ok essa é a minha sugestão eu tenho muita experiência nesse assunto já tenho aconselhado muitas pessoas por todo esse tempo já tenho mais de 10 anos de ministério e eu tenho visto queridos que realmente não dá certo quando começa pelo contato físico pela agarração não dá certo não dá certo mesmo sendo a pessoa certa vocês vão ter depois ajustes desnecessários pós-casados que poderiam ter sido resolvidos antes vocês vão ter um tempo de estresse porque vocês não gastaram tempo tendo esse tempo gostoso que é o tempo de se conhecer como amigo de discutir de não ter o medo de perder que o corpo o contato físico ele faz você ter esse medo de perder então não adianta nada você falar pra mim que você vai ficar com ela dois anos de namoro se você estiver no maior agarramento maior agarração não vai dar certo então ouça isso porque isso é muito sério é uma dica extremamente importante pra que dê certo e voltando ao que eu estava falando da questão do tempo eu achei muito engraçado porque assim como muitos homens você teve uma reação muito comum dos homens em geral vou falar não de você agora mas de um modo geral os homens todos tem esse comportamento que é um comportamento gente até engraçado o homem geralmente falando de um modo geral ele não quer nada sério ele tem medo a maioria dos homens geralmente tem medo de um envolvimento medo de se apaixonar é bom mesmo você ter o pé atrás porque o homem emocionalmente quando ele se apaixona ele é mais sensível que a mulher mesmo e acho engraçado que você escreveu assim no seu e-mail ela decidiu manter esse tempo ter um tempo de seis meses sendo que nós ficamos orando por três meses e jejuando é pouco tempo espero que você tenha entendido isso você está errado e ela também está errada seis meses é pouco tempo demais ela deveria ter dito para você assim olha nós vamos nos conhecer como amigos um ano vamos ser grandes amigos nesse período a filha dela não vai ter ciúme de você porque a filha dela não vai ver você pegando não vai ver você agarrando você vai ter tempo de conquistar a filhinha dela e aí tudo vai acontecer de forma linda se for você o cara certo Deus vai te dar essa graça entendeu você precisa ser recebido na casa dela porque ela já tem essa filha pelo que eu entendi você também é pai mas parece que seus filhos são mais velhos eu não sei se é isso que você explicou não ficou muito claro para mim mas isso está em uma parte do e-mail que eu nem li mas pelo que eu entendi é isso se não for isso tudo bem mas a questão é você não pode achar que é muito tempo porque é pouquíssimo tempo é muito comum os homens acharem uma coisa dos homens você escreveu assim nós tivemos muitos sinais de que era de Deus palavras presentes gestos para certificar da sua real vontade no relacionamento pois como eu coloquei para ela trata-se de um amor com propósito de casamento não uma mera tentativa isso é frase típica de homem porque aqui você está revelando uma coisa muito comum não é só você todos os homens geralmente é assim não, eu só estou tentando aí aqui você revela não, eu não estou só tentando não eu realmente, tá eu quero namorar contigo é para casar mas espera aí por que que os homens tem essa mania? eles nunca querem nada sério quando querem é para ontem quando querem é para já é para agora calma calma porque esse desespero é por isso que tem tantas histórias tristes por isso que nós vemos tantos divórcios porque a mulher não sabe frear o homem e dizer calma porque esse afobamento por que você está desesperado se ela realmente for a mulher que Deus tem para você você não precisa ter esse medo você não vai perder ela não, não porque eu estou carente porque eu quero quero fazer sexo quero beijar na boca calma porque é melhor você esperar um ano seja um ano e meio a dois anos e ter um relacionamento saudável santo casar com a pessoa certa do que você entrar numa roubada e depois você está presa essa pessoa para sempre porque a gente sabe que Deus odeia o divórcio então não se pode brincar com esse assunto acho engraçado porque você colocou aqui assim como se eu tenho que rir poxa eu falei para ela tá tipo tem que ser rápido tá porque eu não estou nisso para tentar eu estou nisso para casar falou é óbvio que você está nisso para casar se você é um homem de Deus é óbvio ou você acha que o que que é normal um homem ficar enrolando a mulher isso é defraudação você não está fazendo nenhum favor para ela meu irmão porque que os homens de modo geral escrevem isso para mim mandam vários conselhos desse achando que estão fazendo um favor para a mulher olha eu quero uma coisa séria com você mas isso é o mínimo que um homem príncipe do senhor de bom caráter faz isso não é nada gente por favor que padrão é esse que nós temos padrão errado padrão que não é de príncipe não é de princesa nós temos que resgatar isso sai desse lugar meu filho isso aí é o mínimo do mínimo do mínimo que você tem que dar a ela é o mínimo é o mínimo do respeito é dar a ela realmente um relacionamento onde você não tem intenções erradas você tem intenção de casar mas qualquer homem de Deus sério tem intenção de casar agora daí para casar muita água vai passar debaixo dessa ponte meu filho não é assim não porque depois não tem devolução não tem como devolver depois é de Deus imagina você com essa mulher em casa com essa criança uma relação mal resolvida essa menina vai crescer 12, 13, 14, 15, 16 anos vai ter raiva de você pra que isso? isso vai ser um horror daqui a pouco ela fica insatisfeita não calma todo cuidado é pouco vamos dar tempo vocês precisam recomeçar aceite e fale pra ela inclusive o seguinte olha seis meses é pouco um ano é o mínimo ela vai ficar bem feliz eu acho que isso vai tocar o coração dela ela vai se sentir bem com você eu acho que você vai conquistar ela quando você falar isso viu e sem beijo ok é o meu conselho pra vocês dois até porque pelo que eu entendi vocês dois tem um histórico vocês não são dois menininhos dois menininhas até porque vocês são pessoas experientes eu acho que vocês tem que tomar esse cuidado do braço e aí no final você diz que ela falou pra você uma coisa que te deixou muito decepcionado que foi que pra ela só realmente um sinal sobrenatural de Deus é que vai fazer com que vocês sigam em frente nesse relacionamento bom eu acredito que ela está se sentindo extremamente pressionada por você eu acredito que o coração dela está se fechando por causa dessa pressão que você está fazendo pare de fazer essa pressão você não vai conseguir nada com essa pressão você não gosta de pressão por que você está fazendo pressão pare e realmente não se iluda de que ela vai deixar a filha por você não é assim que funciona ela já tem uma história com a filha você está entrando no meio dessa história então você vai ter que conquistar essa criança e conquistar a mãe ok e no final eu achei interessante você dizer assim existe uma afinidade um sincronismo muito grande entre nós nós temos de amor não apenas de palavra gestos querido eu acho que você está se iludindo um pouco sobre isso eu acho que você está falando de você que você sente que vocês têm essa afinidade tão grande mas eu acho que no caso dela ela não está sentindo essa afinidade toda que você está sentindo não até porque se ela estivesse sentindo ela não teria te dito que só uma coisa sobrenatural para vocês continuarem é um relacionamento eu acho que você está se autodefraudando depois você procura aqui no youtube no meu canal tem um aconselhamento que eu já respondi sobre autodefraudação que é para uma moça mas vai servir para você pessoas que criam fantasias onde não existem aumentam as coisas eu acho que você está aumentando muito esse sentimento dela por você eu acho que não está tanto quanto você acha cuidado porque você pode sair muito ferido e muito machucado dessa relação caso não seja de Deus se cuida se proteja pisa no chão não se iluda ok e aí no final você fala ficou decepcionado eu acho que você só ficou decepcionado porque você está gerando essas expectativas irreais muita coisa você está criando na sua cabeça que se chama autodefraudação no final você fala que queria uma orientação eu estou te dando essa orientação espero que você receba eu sou muito direta não se assuste mas eu acho que o amigo e a amiga é aquela pessoa que fala na nossa cara e que não deixa a gente se iludir mais ok então esse é meu trabalho eu estou te ajudando e eu espero que você tenha o seu pensamento esclarecido o seu coração aquietado nesse momento porque realmente uma coisa dessa pode parecer um labirinto mesmo emocional na nossa vida porque quando a gente não sabe como agir quando a gente tem certeza de algo que está na nossa cabeça aquilo realmente se torna um gigante mas não é um gigante é um ratinho desse tamanho e é muito simples é só você parar com a sua ansiedade com essa afobação que você está e para de pressionar ela vai para Deus essa sua vontade está muito ansiosa e um dos oito sinais que vocês vão ver no relançamento do livro Defraudação Emocional está lá no meu blog procura lá no meu blog está lá de graça para quem quiser ler os oito sinais que indicam a confirmação de Deus para um relacionamento também está no meu DVD Defraudação Emocional em breve a loja virtual vai voltar nesse ano de 2015 se acalmem não fiquem desesperados a loja não está realmente no ar agora em fevereiro mas ela deve voltar até o final de março início de abril eu espero olhem por mim eu espero colocar ela no ar antes disso eu estou tendo que fazer uma reformulação nos meus livros uma reedição vou fazer um relançamento vou colocar esse capítulo novo e vou colocar os oito sinais mas já está no blog quem quiser quem estiver precisando você pode ler no blog oito sinais e um dos oito sinais gente é tão sério os sinais é a afinidade a concordância vocês tem que concordar não há concordância entre vocês entendeu tem alguma coisa errada eu acho que é essa pressão essa ansiedade um dos outros sinais também é a falta de medo de ansiedade que a gente chama de paz um dos sinais é a paz tem que sentir paz entendeu porque a paz ela tira o medo a ansiedade a angústia tudo isso que você está sentindo você está pressionando ela porque você está ou com medo de perder ou com desejo de fazer sexo logo beijar na boca agarrar pare isso aí não é o caminho certo para acertar isso é um caminho perigoso é um caminho que pode te levar para o que eu chamo de casamento encalhado é um casamento onde a pessoa tem que esperar outra pessoa morrer para casar de novo porque Deus não autoriza você sair fora então é bem perigoso ok toma cuidado converse com ela e proponha a ela um ano de relacionamento de santidade sem beijo eu tenho certeza que se for ela a mulher de Deus para você nesse período Deus vai te mostrar vai mostrar para ela e vocês vão sabe conquistar a confiança da filhinha dela e vai ser lindo o casamento de vocês se for de Deus e se não for vocês também vão sair desse relacionamento com menos marcas possíveis com menos traumas possíveis menos sofrimento possível ok que Deus te abençoe eu espero ter te ajudado e que Deus possa também usar essas palavras para todos aqueles que estão na mesma situação um grande abraço e até o próximo aconselhamento que Deus te abençoe e que Deus te abençoe que Deus te abençoe